e aí galerinha do bem beleza olha aqui mais uma vez trazendo um vídeo league of legends e dessa vez mais um queruelo porém esse é um queruelo diferente eu perdi meu md5 não sei se vocês viram na verdade não consegui gravar o vídeo do timo eu até gravei mas ficou com áudio ruim e aí eu prefiro não postar do que ficar igual o vídeo do metin não sei se vocês lembram o vídeo do metin ficou com áudio bosta e tive muita reclamação com isso então eu decidi não portar eu perdi fiquei acho que 2 bar 12 velho barra 3 nosso vídeo caiu o jogo deles é campou o top amarradão e aí ferrou nós na verdade a gente ficou sem adc não fosse suporte sei lá enfim sei que o jogo teve ficar bote aí os caras me acamparam e eu fidei para cacete eu também joguei muito mal infelizmente não deu pra postar se tivesse postado teria sido melhor porque vocês vão ver muita merda que não se faz tá ligado mas a vida tem dessas coisas e vai seguindo beleza a toque jogando agora tô com 90 pontos esqueci de gravar a tela de seleção esqueci na verdade a já tem mais uma fk já e cacete clã é difícil brincar de liga das lendas hoje em dia né velho bom já dei uma atualização zinho aqui consegui é renovar meus botãozinho de do mundo da velho finalmente voltou eu tinha que acertar só essa câmera para ficar direitinho tá ligado mas tá de boa vamos embora avançar as ruízes tentar ganhar levels e mostrar que nós somos das bolagens tô tentando deixar a lane avançada pra gente pegar level logo tá ligado e aí a gente fica de boa voltou nosso suporte tp não um no incendiado ai vagabundo Nice, Thresh quase que eu gastei minha curva Mas o Thresh tava lá para empurrar as inimigas Tudo bom, a gente pegou o level 2 Conseguiu dar uma troca legal O problema é que eu acho que eu avancei demais Eu ainda tenho cura, ele não tem né velho Isso pode ser algo bom para nós Ah, não deu tempo de chegar o tiro Que merda Caraca, o range desse negócio velho, que absurdo Nem adianta, eu não queria perder a minha cura agora não Olha as inimiga como vem louca Agora eu vou ter que dar bases Cara, esse out range que o Lucian dá com essa skill velho É uma merda Eu vou ficar mesmo para pegar a XP velho Show de bola O Thresh conseguiu puxar ele para debaixo da torre ali Ah, eu não vou bem não, ainda não Acho que dá para continuar um pouco mais na lane Ah, eu ainda tenho cura, então isso pode dar um bait nele Vamos ver se ele já gastei o quezinho dele lá Até que eu dou para nós Nossa, pegou Tudo bom, mas pontinho no Q para aumentar o damage na vez do rolamento Não sei se vai rolar alguma treta Acho que se rolar a gente ganha a troca Bom, bom que eu estou com uma runezinha A runezinha, a runezinha, a master, o talento de roubo de vida Então isso dá um sustentinho de leve Tá ligado Deu de de que? Trau Paga porra, vai gastou flash para me quebrar Exato Um, 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 um Tô com uma runezinha Tcharam Sinto cheio de magia negra Mas tá assusta, velho, o jogo tá na mão Ai, cacete Ah, bugou Calma que o jogo tá na mão Futebol, eu tô até com pouco de dano, tô com roubo de vida também Então isso me dá um sustenzinho legal na parada Ah, o Minion bateu Tô com 42 de farm, o Loco tá com 44, então tipo, né que tá de boa pra mim Mas assusta Eu não gosto muito de jogar de Vayne, mas eu não queria jogar de Caitlyn Porque eu tinha acabado de fazer um vídeo de Caitlyn Então deixa quieto, tá ligado, eu vou jogar com o Kipan E Vayne é um campeão excelente pra late game Por mais que minha fase de rota dela seja uma bosta Ao menos dá pra brincar com ela mais pra frente, tá ligado É um campeão que escala bem pra late game Então independente de eu me dar bem ou mal na rota Acho que o late game vai ser bom, tá ligado Sobre as asas da noite O sufrido dos inocentes Caraca velho, a sorte do carinha me quebrou Ah não, esse tempo é nosso Ai meu filho Ah, não peguei assistência velho Vai pra merda Mas assusta, se a Yasu pegou o kill Yasu vai ficar forte Tudo bom, mano Opa Ah, para velho, é pegar dobles Foi bom Consegui stunar o caçadinho na parede ali Isso deu um kill pra mim, tá ligado As sombras devem ser atendidas Jode bolinhas Ah, eu tô com 61 de farm O Luci tá com 66, ele tá com um pouco mais Mas assusta, parei pra fazer o dragon aqui com a galera E a gente conseguiu Ah, 1500 de gold, dá pra fechar isso aqui O alfantio começa a fazer um pouco de botinha Como é que é o nome de velocidade de ataque? O alfantio começa a fazer um pouco mais O alfantio começa a fazer um pouco mais O alfantio começa a fazer um pouco mais não sei quem que foi, que é interessante na lane você upar 3 pontos no Q e depois seu upo o W, que é quando você já vai ter um pouco de ataque speed, tá ligado? Tipo, eu tô com 1.700 de gols, dá pra fechar aquele ali, mais 50 eu consigo fechar também o arco, tá ligado? Então, basicamente, só preciso ficar meio que farmando de levels, que a vida vai se mostrar boa pra mim. Não sei se vocês perceberam, mas eu tive um problema no meu... Na verdade, eu tentei gravar um vídeo de lá, até ficou legal o vídeo, mas a minha câmera, tipo, o chroma key, como é que o vento tava ventando pra cacete e eu não tenho um chroma key instalado na parede, na verdade, com prego e tal, igual era no estúdio, então tipo, o chroma key ficava bugado, tá ligado? Daí eu decidi tirar e voltar pro meu negócio normal, tá ligado? As trevas devem ter medo. Bom, o Luciano já tá com uma BF, eu tô com um gold, tô com dois cards de gold, na verdade. Ele tá de boa pra mim, acho que eu não vou nem... Ai, cacete. Tá bom. E, consegui acertar um combinho nele. Um combo de 3 hits, né, velho? Porque você consegue dar dano baseado na vida. Acho que qualquer troquinha aqui dá ruim pra nós, mas como eu tô com uma... Um cetro vampírico, eu consigo segurar um pouco de... Segurar um pouco desse dano, né, velho? Tipo, com um tempinho pra poder... Pegar o Paranawake. Pra poder dar... É, tipo, ter um pouco de sustain. Ficar de boa, assim. Sai. Eita, de boa. Tipo assim, eu não imposto na lane antes do Luciano sair daqui. Porque ele vai me dar... Ele já tá com o farm na frente, tá ligado? Se eu sair aí, que eu vou perder XP e o farm dele. Lasta um pouco pra fazer isso. Já dá até pra fechar a espada do rei já. Mas ainda assim, como eu falei pra vocês, se eu sair, eu vou perder muito tempo no rei já. Fiz bola, eu tô com 98, ele tá com 114. Provavelmente ele vai querer ir na base. Pra poder... É, fechar algum item, né, velho? E aí, é a hora que eu vou, tá ligado. Ah, que me matou. Ele já veio de enfeite, velho. Tá bom, consegui fazer a espada do rei e uma botinha. Na verdade até consegui fazer um pouco mais de ataque speed, então dá pra fechar quase a bota. Ele fechou Gumi, né? Como eu falei pra vocês, ele queria ir na base pra fechar alguma coisa. E aí eu já tenho a espada do rei destruído, mais uma bota de velocidade de ataque. Tô com 12... Quase 20 de farm, né velho? Vai ser uns 20 daqui pra lá. De farm atrás, mas ainda assim tá de boa. Peguei uma kill, ele pegou uma. Só que eu morri uma vez, né velho? E acho que deu pra diminuir bastante a vantagem que ele já tinha, né velho? Ah, não cai jogo, não cai pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Muito velho... Na ranqueada não! Ih... Ih, não foi, foi o jogo... Aí, voltou. Caraca, eu caí muito rápido aqui velho. Nossa, velho! Para eu cair velho! Que vacilo! Na hora da treta! Tá, velho! Se eu for, eu nem peguei com esse jogo aqui do Senhor. Ah, eu não tô aqui, né? Você é um prazer aqui? Isso aqui é tipo, cê. Algo a de Ragnar, você fica adiante... Até o Gangplank lutar O Lucian gastou tudo Eu gastei tudo também Mas tipo Não tinha muito o que fazer Agora ferrou Oh, cacete Ainda bem que ele pegou aqui Senão eu ia morrer Eu vou para o Q mesmo Na verdade era o último pontinho no W Mas foi de boa Deu muito bom Esse Thresh joga bem Ele está me salvando aqui na bot lane Ia dar muito ruim ali Até na treta eu nem Utei Tenho certeza que eu tinha Ute Que eu tinha acabado de morrer e voltar Mas enfim Provavelmente eu tinha Ute E isso ia ferrar bastante Opa, Caetano! Ah, não! Faltou até um pouquinho O cara vai sair com 80 de vida É possível Tá de boa E a sua chegou aqui Impero do A Impero do A Impero do A Nossa, velho Dois segundinhos tinha coisinha Tá de boa Um pouco de crito, né, velho Agora Zelo é essencial para ela Não o zelo, né, velho Mas o que você pode fazer com zelo É essencial para ela Qualquer coisa desse aqui vai ser bom Ah, isso aqui dá crítico Dá dano da range Isso aqui dá crítico Dá dano da range Ah, da range não Dá velocidade de ataque, né, velho Qualquer coisa se você fizer Até a 30 é bom, tá ligado? Mas depende muito De como que está a situação Por exemplo, lá tem a Hexag Que está fazendo dano Então eu vou fechar Um static Ou o canhão E daí eu faço Um último sussurro Que aí eu consigo fazer isso aqui Cadê o último sussurro aqui? Só que aí a gente pode Ou fazer lembrança de Dominique Ou a mortal A mortal vai dar feridos dolorosos Não sei se é útil Porque o tanque que tem lá Não recupera tanta vida assim Tipo um Doutor Mundo Tá ligado? Então compensa mais fazer A vermelha, tá ligado? Lembrança de Dominique Caraca, eu quase consegui Matar o carinha Me faltou mecânica Deixa eu de bola Tem um Lucien aqui Tá a galerinha ali de boa Deixa eu sair Deixa eu sair Porque né Pode dar ruim para nós aqui Vai louco Pode ir na ult né A verificação de sangue é prata O que é isso? Pra ser bichão? Também sei ser bichão E aí cacete Estão indo tomar cuidado Estão indo acabar me lascando O cara está indo No brago No barão gauge Já fizeram já Deixa quieto Cara, a Vayne fica muito boa De você jogar Quando você está com um pouco De ataque speed Tá ligado? Eu estou com o Zelo, o Rei E a bota velho É muito gostoso Se você dá Tipo, ela é um campeão Que tem uma mecânica muito Muito divertida Na verdade Você brincar Eu gosto de brincar de Vayne Vamos vazar Deixou a lanterna E a gente sai Fica aqui Sinto o cheiro De magia negra Tá aqui Ok Vamos farmar top Top não, bicho Eu estou com 1.400 de gold Já dá pra fechar Acho que Static ou canhão Tá de boa Dá sim pra fechar Tanto um quanto o outro Tá Passado de engraçado Velho Eu também peguei aqui Tá bom Tá bom Vou fazer isso aqui Vai me dar um pouco mais de range Vai ser melhor na hora de dar Uns tirinhos de leves Além do range Ele dá um pouco mais de Me dar um dano Ao contato No primeiro hit Sinto estático Só que Novo 1 Vou fazer isso aqui Nos três Pra poder sair Ah, de boa Bom Três hitos de gold Vou começar a fazer um pouco mais De ataque speed Pra ter um Um Como é que chama Uma velocidade de ataque Mais rápido Bater mais Com o meu W Tomar um cuidadinho De leves Aqui Deu Do Do Deu de k Deu Do 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 Vou ter que ficar de olho para a hora que o Rex vai entrar aqui e a gente não empurrar ela já não Estou de bola, vou para o W e ficar pronto já para chibatar todo mundo Todo mundo deixou Não vou pegar mais que isso não porque é capaz de dar um crito ali e acabar roubando o blue do cara, isso não é legal Estou com 400 de gold, vou dar uma farmadinha de leves aqui O Lucian está com 20 de farm na minha frente ainda, então vou dar um jeito para recuperar esse gold Estou ligando Acho que consigo farmar mais uma wave e sair depois Ele está com leva, não, eu estou com leva na frente dele na verdade Peguei bastante assist Ah que bonito, o Thresh está sempre comigo Ele manja Eu só tenho que tomar cuidado para não acabar me posicionando mal A gente se deve estar com leva na frente O que é isso? Estou de bola Bem jogado Bem jogado amigo Estou quase pegando leva Tu é isso? Tu é pra fazer uma Screwld Vagabundo! Vagabumbinho! Será que vai rolar? Flash! 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 E bola! Só sair! Vai lá! Eu não vou ficar bem! Por mais que seja tranquilo, qualquer peido eu morro, tá ligado? E aí, entregar um aqui pra ir atrás de uma assistência, tá ligado? Porque não vale a pena! Bom, 1700 de Gold! Agora eu vou fazer sabe o que? Vou fazer a dançarina do Brawl! Vou fazer isso aqui! Depois disso aqui, aí eu fecho um pouco de penetração, faço lembrança de Dominique! É Dominique, deixa eu ver! É, de Dominique! Que é 15% de damage até 15% de damage, né? É baseado em tudo que o cara tenha mais que você, tá ligado? Vou fazer a dançarina leve e ficar de boa, né? Sinto o cheiro de Naginica! O bom de fazer o Zelo é que eu também vou ter bastante move speed, tá ligado? Isso é bom pra ver! Ainda mais precisa pro dar cheese em alguém E além do dono da parada que você vai... Ou da... Do modos que dá passivos, você vai ter mais... Acai! Cátia em vocês hein filho! Ui, fight a fulgo! Vai gordinho, mata ele, show de bola Vai gordinho, mata ele Emplacou ali o cara velho O gordinho, nice gordinho O gordinho matou o cara ali Ah não matou velho, saiu com 70 de vida Putz velho Tá bom, agora tem isso aqui Agora eu preciso mesmo fazer Um pouco de dor Lembrança aqui da menina O cara da arremate Ih, o cara parou ali Para, tinha saído muito bem ali Do negócio dos caras velho, caçadinho filha da mãe Eu ia empurrar ele aqui A ideia era stunar ele ou na torre ou aqui embaixo Mas ele acabou usando a ult dele Eu acabei empurrando ele pra trás aqui, ele não tomou stun E acabei morrendo Consecutilante por causa dessa play Ah, mais assusta Um minuto dragon, vou avançar top Tem bastante minion aqui, na verdade tem 3 Mas vai vir outra wave lá A wave nossa tá parada E aí a vida vai se mostrando que a gente Manja das manjar O que? Entendi essa ult não, mas tá de boa Acho que ele só quer segurar mesmo A parada Não sei se vai ter gangplank aqui Deixa eu ver se tem algum barril ou alguma coisa assim do mal Não, tá ligado Eu vou farmar essa wave aqui, tá aí Caçadinho já tá subindo Então a gente, né Se junta com o time Pra que não dê ruim para nós Eu antigamente avançaria isso aqui igual um doido, tá ligado Mas não ia dar bom não Ai Ai Olha o mundo Por que era do ringpunk? Você não tava lá em cima fi, na cara do cacete Boa O cara foi lá pra cima com 2k de vida Do Dragon, velho Os dois errados mais Isso aqui vai me dar dano 10% Mas quando o cara tiver mais vida Eu vou ter um pouco mais de dano nele E isso ajuda pra cacete Tô com 207 de farm O Lucian tá com 238 Ele continua na minha frente Mas em compensação Eu peguei bastante assistência Acho que o gold da kill vale o gold do farm Que eu perdi Deixa eu correr lá pro Dragon Eu acho que eles conseguem fazer sozinho Mas se eu for pro bot Vai dar muito ruim O pessoal vai me xingar Dá ruim ou dá bom Eu indo pra lá E depois eu desço Do que ficar por isso mesmo Tá ligado Eu acabarei com a sua vida Eu acabarei com a sua vida No escuro Tudo é exposto Eu quero ter uma calma ali Pra ele puxar a bote E o resto é top Vamos top então Eu acabarei com o mundo Estas слов vi Eu acabarei com a sua vida Eu acabarei com a sua vida Sai da geração Deixa ela Vou ter umштismo Opa, faleceu uma amiguinha ali. Tomar cuidado né velho, pra me chamar espaço pra ativar. Tentar recuperar um pouco de vida aqui, pra bater no dedo do outro, pra ver se é isso. Show de bolinhas! Trash tá ali, Trash tá ali. Ah! Fui calecar ali e deu ruim. Era só sair, tá ligado? Entendi. Olha esse rolamento pra cima. Aí. Cadê? Kalec. Dog. Todos! Se curvem perante o Kalec! Ah, vamos lá! Fechei aqui lembrança do Dominique e agora vamos embora fazer uma sedenta ou... É... Acho que vou fazer uma sedenta não, vou fazer isso aqui velho. Eu tô com tipo 60% de crítico, um pouco mais de damage e vai resolver isso aqui. Uma Infinity, tá ligado? Vai ser bom. Sua equipe destruiu uma torre. Será que se eu vender isso aqui tem uma picareta? Tem. É o tempo de nascer? É o tempo de pegar uma picaretinha. Gume do Infinity Edge! Sinto o cheiro de magia negra. Primeiro pra falar pra vocês, eu posso não ter feito muita coisa na lane, mas a Vayne é um campeão que escala bastante dano. Por exemplo, conseguir uma kill ali nos cara fácil, tá ligado? Com... No Brown. 3 hits, por exemplo. Não 3 hits, mas por causa dessa mecânica dela de bater em cima. Uma doida. Cortado pra você eائressinha que vive. Caraca, tiro o caçadinho aqui velho, brotado. Ou tão boa... Ei caçadinho aí, ele veio daqui de trás velho, para o meu Deus. seu braço Eu tenho de lápis pra ele Aqui e aqui Ah, vou fazer isso aqui. A botinha é vermelha. Todo mundo tem Home Guard agora, então, tipo, você tem, além do bônus da Home Guard, você pode escolher um bônus diferente, tá ligado? Para a bota, e tipo, esse bônus aqui é absurdo, porque você tem, além do, do Movie Speed, é como se você tivesse um Fago, tá ligado? Para cada outro ataque meu, ou o Speed, ou ganhar, ou segurar o movimento, isso é absurdo. O cara que é Blue, o pessoal quer fazer o Baron antes de, né? É até mais seguro, né, velho? Três Waves com Super Minion, bagulho de Super Minion pra cada Waves. A gente já tá aqui, ó, doido. Eu ouço o Cripto 217, eu sou. O Inibidor Inibidor Lhe Surgirá, André. Ah, não, escuro. Ah, não. Ah, só que sacanagem, velho. Quando os caras dão o E ali, eu acho que ele pulou no cara. Tá com a espada do Rei ali, né? Deu bola. Deu bola. Deu bola. Deu bola. Ah, velho, para de pegar nisso, velho. Imagina ele. Deu bola, voltamos para a MD Sil. Amanhã tem mais. Quero ela. Vou mostrar aqui os pontos pra vocês. Porém que não vai aparecer pontos. Mas eu devo ser ganhado 22, 23. Acho que a minha MR dessa conta nem tá tão alta assim, mas... De tanta partida que eu perdi, tá ligado? Ela até tá negativa, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Bom, MD5. Ou, é, MD5. Sim, eu tô 60 de 68, tá ligado? Mas, tá de boinha. Amanhã tem mais. Quero ela. Amanhã tem uma primeira partida da minha segunda MD5. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Me segue nas redes sociais e manda um beijo pra mãe de vocês. Fala que foi o Zé Hermes que mandou. Tranquilo? Até a próxima. Um beijo no coração. Um chute no pescoço. Um abraço na canela. Fui! Um abraço na canela. — E aí? E aí?